Secon, iniciando o plantão aí, patrulheiro GM Fernandes, motorista GM Costa, terceiro homem GM Sirineu, QSL? QSL, bom trabalho, equipe. TKS, Secon. A viatura 04 aí, dando início ao plantão, a data aí de 21 de setembro, a prioridade é os prédios públicos, fazer os patrulhamentos, porém, durante o decorrer do plantão aí, a Secon, sempre passa ocorrência para a equipe aí, diversos tipos de ocorrência aí, tanto tráfico, furtos, dano ao patrimônio, vias de fato, várias outras ocorrências aí. A viatura 04 recebeu a solicitação do Via Secon, onde o mesmo relata aí que no terminal urbano está ocorrendo a situação de tráfico ali, nas proximidades, a equipe vai fazer a verificação ali agora. Vai, de pé os dois, mão na cabeça, de costa para mim, perna afastada aí, um do lado do outro, faça as pernas aí. A viatura, vamos lá. A viatura, vamos lá. Dá um passo para o lado aí, irmãos. Dá um passo para o lado aqui. Dá um passo para o lado aqui. Vamos para trás. Está desdocumentado aí? Não. Vamos fazer a consulta via sistema. Pode. Vamos. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Passagem é isso? Não sei pra não Cadê esse pato pra frente, hein moço? Seu nome? Faz uso de droga? Faz Que tipo de droga você usa? Tudo Todo tipo? Newish? Newish Beleza, finalizada a abordagem aí, ó Tem denúncia aí de situação de drogas aí, prato Por isso que aconteceu a abordagem aí, tá bom? Finalizada a abordagem aí, a equipe fez a busca e não encontrou nada aí com os mesmos Aí foi orientado e liberado É o que vai seguir em patrulhamento aí, entendeu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! A abordagem aí, ó Levanta a mão dos dois Levanta a mão A abordagem Levanta a mão, velho Vira de costa Vira pra lá A abordagem Vira pra lá Mão na cabeça Mão na cabeça Vira de costa Vira de costa, velho Mão na cabeça Mão na cabeça Crude os dedos aí Mão na cabeça Se eu não vou dar burro não Mão na cabeça A abordagem Depois você fala Mão na cabeça Se afogado Bate em mim Pode bater em mim Bate em mim Tá filmando Quero ficar filmando Tá bom, depois você fala Vai, a abordagem É a abordagem A abordagem em quem, rapaz? Cê tem o que pra fazer agora o musical é pra fazer a abordagem porra nenhuma A abordagem A abordagem Porra nenhuma não Só que ele conhece a lei Se você for pra fazer o povo Não Migo não, filho É Cabe o cu Aqui Aqui, Ana, só A hora eu tava brigando comigo Eu vi o cara Eu acho que eu peguei Viu lá, o dinheiro que eu tenho aqui é meu Beleza, beleza A abordagem O meu pagamento Tranquilo, tranquilo Fechou Fechou Não tem que passar da água Eu vou ficar aqui Beleza, cara Te dando a ordem legal, velho Levar a mão na cabeça Só vou levar você pra delegacia por desobediência Quero ver se tu levar eu Então vamos ver Quero ver se tu levar eu Quero ver se tu levar eu Você não Pode ser a outra Pode ser o... Pode ser o... 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 O outro Oi? Segura Segura Passa as pernas Passa as pernas Passa as pernas Passa as pernas Você quer botar o quê? Passa as pernas Passa as pernas Passa as pernas Passa as pernas A equipe da guarda recebeu uma denúncia lá de um solicitante Que abordou a equipe e relatou que tinha um indivíduo que estava possivelmente armado Estava de blusa vermelha e estava com um companheiro ao lado A equipe no local ali do terminal urbano aqui de Paranavaí A equipe foi em deslocamento Visualizou os mesmo lá e foi realizada a abordagem Na abordagem um dos indivíduos aí começou a se alterar, desobedecer na ordem É... aí na revista minuciosa entre os mesmos lá foi encontrado droga, maconha, um simulacro de De um revólver e uma faca, uma arma branca E no decorrer da ocorrência aí um dos indivíduos aí desacatou a equipe É... também ocorreu a injura racial chamando o guarda municipal de Neguinho Aí diante dos fatos aí os mesmos foram... foi dado voz de prisão para os mesmos aí E encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis Música A equipe da... que estava em patrulhamento É... foi acionado via Secom para dar um apoio ao assistente social Situação dos índios Eles estão... ali... fizeram uma fogueira ali O pessoal está bastante incomodado com eles ali Devido estar numa situação de frio aí Aí é que vai acompanhar assistente social para dar um apoio para eles Música O Brasil... aí o pessoal oferecendo ajuda para os mesmos aí A equipe vai acompanhar assistente social aqui na... na situação dos índios Música Aí vamos esperar o pessoal da assistência estar conversando com o pessoal dos índios Ver se eles querem um abrigo É... vão tentar recolher eles lá para a Santa Juventude Se eles quiserem ir para o local Música 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 Pode colocar por cima desse mesmo, não tem importância não Não Ô César, que bom César Música Vai ir ou não para a pista? Eu estou passando aqui Então, mas hoje está frio, não é demais para ficar com essas crianças? Vende com barainho também? Hã? Vende com barainho também Isso, mas pode vender Mas a senhora devia ter deixado as crianças lá na Finde Por que a senhora não deixou lá? Então a gente vai levar vocês já para o centro da Juventude, né? Aí vocês apagam o fogo Não pode acender o fogo aqui E a gente vai levar vocês para lá Agora tem que achar o restante, né? Seu esposo vai fazer o que? 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 Não tem um bebê junto? Não tem um bebê junto? Cadê o bebê? A senhora não precisa ficar com medo da gente A gente está aqui para ajudar a senhora A senhora não precisa ficar com medo Música 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 Após algumas denúncias anônimas, onde havia um grupo de jovens provocando uma desordem na Avenida Paraná, a equipe foi acionada via 153 a se deslocar até o local para averiguar a situação. Chegando lá, a equipe se deparou com o indivíduo provocando manobra automobilística empinando a sua motocicleta. No momento este, foi iniciado um acompanhamento tático através de sinais visuais e sonoros. O indivíduo empreendeu fuga da equipe por algumas vias e a equipe fez o acompanhamento até, mais precisamente, a rotatória da Avenida Paraná. Neste local, o indivíduo veio ao solo. A equipe não conseguiu a captura do mesmo, que deixou a sua motocicleta no local e se evadiu a pé. A equipe, então, de posse da motocicleta, identificou o proprietário, destinou a motocicleta para as autoridades competentes e redigiu as notificações referentes às infrações cometidas mediante a fuga do indivíduo. A equipe, então, de posse da motocicleta, identificou-se com o indivíduo. A equipe, então, de posse da motocicleta, identificou-se com o indivíduo. A equipe, então, de posse da motocicleta, identificou-se com o indivíduo. A equipe, então, de posse da motocicleta, identificou-se com o indivíduo. A equipe, então, de posse da motocicleta, identificou-se com o indivíduo. A equipe, então, de posse da motocicleta, identificou-se com o indivíduo. A equipe, então, de posse da motocicleta, identificou-se com o indivíduo.